Minha princesa, você tá fazendo um mês, minha vida. Eu sou completamente apaixonada por você. Você me traz muita alegria, minha vida. Pacho, minha menina sorridente. Você é muito feliz. É, minha vida. Tranquilidade, gente. Olha a tranquilidade. Olha que lindo esse sapatinho que ela ganhou da Karol. Trocar, muito obrigada. Ela já usou aqui, ó, no mês-versário dela. Tô apaixonada, gente. Eu vou trocar a fraldinha dela. Faz força, princesa. Faz minha boneca. Vou postar pra vocês alguns videozinhos que eu fiz. Agora do nosso almoço. Mas como eu tô gravando vlog, gente. Eu não sabia, eu ficava assim, eu cravo vlog. Aí eu foco no vlog, porque eu amo ter o vlog no canal. Que fica a vida toda, né? Os históricos a gente acaba perdendo. Então, eu tava focada no vlog. Mas eu fiz uns videozinhos que eu vou postar pra vocês já, já. Deixa eu só trocar ela aqui. Trouxe ela aqui pra cima. Tava dando a mamazinho pra ela se acalmar. E agora eu vou trocar a fraldinha. Olha que coisa mais linda, gente. Ter irmã mais velha é... Eu comi no brigadeiro. Dividir o amor do papai e da mamãe. Compartilhar os sonhos e imaginações. Ter uma amiga e companheira para o resto da vida. Ter companhia na hora do cochilo. Compartilhar os brinquedos e brincadeiras. Olha que coisa mais linda, gente. Tudo. Eu tô muito apaixonada. Um. Dois. Três. Enquanto isso, eu tô curtindo muito mesmo a história. Só mamando. E olha esses balões imperfeitos. Gente, tá tudo muito lindo. Eu tô apaixonada, sério. Não consigo nem lidar com tanto amor. E os docinhos deliciosos da Gabi. Que eu já tô comendo. Gente, não consigo parar de comer. Ó. Um beijinho. Os brigadeiros que foram os que eu mais comi. Olha que coisa mais linda. A Gabi é muito, muito detalhista. Muito lindos os doces dela. E deliciosos. E o bolo é da Mayla. Vou colocar aqui o arroba pra vocês. E o arroba do Topinho também. Porque olha esse topo de bolo. Nossa, eu me sujei. Olha esse topo de bolo. Que perfeição. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha esse topo de bolo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Strike. Eu queria mostrar pra vocês o bolo Mas a gente já comeu Tem limão Tem chocolate branco Eu não sei esse daqui Acho que é de frutas vermelhas Porque eu já comi tudo Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar o bolo aqui pra vocês Como que ele é Fica todo mundo comendo Olha que delícia Eu sou apaixonada pelos bolos da Mayla São deliciosos E aí 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 E aí